Nós temos aí cerca de 3.100 vagas que estão sendo ofertadas agora, nesse primeiro semestre de 2018. E essa classificação, então, é a confirmação de vaga. Começa no FSM a partir do dia 1º e vai até o dia 6. Então, nós temos quinta-feira, dia 1º de fevereiro, sexta-feira dia 2, segunda 5 e terça-feira 6, onde esse estudante do listão da classificação geral pode comparecer até a Universidade Federal de Santa Maria, no Centro de Tecnologia, no anexo C, no auditório do anexo C, no auditório do Solaita, onde ele pode, então, confirmar a sua vaga, entregar a sua documentação. É muito importante que o candidato leia atentamente o edital, confira essa documentação. Então, existem documentações gerais, como história muscular, como certificado de conclusão do ensino médio. Agora, por causa, recentemente, da greve relacionada ao setor educacional do Estado, então, ele também pode apresentar um atestado de falta, se comprometendo a entregar o atestado até início de abril. Esse atestado tem que ser fornecido ou pela escola do estudante ou pela própria Coordenadoria Regional de Educação. Também, a documentação relativa à sua cota, então, por exemplo, se for de análise socioeconômica, as documentações de avaliação de renda, se for de acessibilidade, pessoa com deficiência, os atestados médicos relacionados a essa estrutura. E ele pode, realmente, então, dentro desse processo, apresentar essa documentação toda. É importante salientar que pode existir procuração, alguém pode entregar a documentação, menos nos casos onde esse estudante, esse candidato, ele é vinculado a alguma cota, ou de autodeclaração, ou a cota de pessoa com deficiência. Essas duas cotas têm entrevistas que são personalíssimas, são pessoais onde o candidato tem que estar presente. Então, a gente vai estar esperando uma equipe de cerca de 56 servidoras e mais de 20 bolsistas, com tudo preparado, também com a participação da Coordenadoria de Assuntos Estudantis, entregando informações ou colhetos com informações sobre a assistência estudantil. Está tudo preparado para a gente começar a receber, então, esse número de alunos nessa primeira jornada. Após esse processo, a gente matricula todos esses alunos, então, há um processo de confirmação de vaga e de matrícula. Aquele que tiver a documentação indeferida recebe um aviso por e-mail, ele faz o recurso por e-mail, mesmo acrescendo documentos, faz as suas razões de recurso, ele tem um prazo de 48 horas para fazer isso. E, depois, a gente contabiliza todas essas vagas para poder gerar a lista de espera, que já começou a inscrição, agora, no dia 29, vai até dia 7 de fevereiro. Se a sua primeira opção não foi atendida agora na chamada geral, no listão, você pode pleitear de novo essa sua primeira opção na lista de espera, se inscrevendo na lista de espera. Então, os candidatos fiquem atentos até o dia 7, eles têm para se inscrever na lista de espera, caso não tenham, no dia 29, saído já a satisfação da sua pretensão da primeira escolha, saído no dia 29. Quem entra para a lista de espera pode participar das chamadas orais. A primeira chamada oral é uma chamada oral que parte por todas as cotas, então, as vagas, se, por exemplo, não há um candidato presente em uma cota, essas vagas migram entre as cotas até chegarem à concorrência. Então, a gente tem um sistema de migração, onde essas vagas circulam por todas as cotas para poder preencher as vagas do curso. E, não preenchendo ainda todas as vagas do curso na primeira chamada oral, há a segunda chamada oral, que é por classificação em geral. Na chamada oral dos campos fora do ICF, nós temos a primeira chamada oral que ocorre em cada campo. Então, no dia 15 de fevereiro, nós vamos fazer a chamada oral, a primeira chamada oral, em Frederico Vesfalho pela manhã, Palmeira das Missões à tarde, e no dia 16 da tarde faremos em Caxias do Sul. E as chamadas em Santa Maria, da primeira chamada oral, ocorrem a partir do dia 21. do dia 21 ao dia 25, ocorrem no auditório de São Haita, do CT. O anexo C do CT ocorrem as chamadas de Santa Maria. Nós tivemos um processo com muitas inscrições, cerca de 34 mil inscrições nesse SISU, nessa primeira edição de 2018 do SISU. Então, nós tivemos aí nessas inscrições também pessoas de praticamente todo o país, que se inscreveram para participar, devido à excelência e à característica de qualidade, e à excelência dos cursos da Universidade Federal de Santa Maria. Nós ficamos felizes por esse processo. Costumamos ter um preenchimento muito considerável, em torno de dar mais de 95% de preenchimento das vagas, uma das instituições que mais preenche. É um processo muito tranquilo e seguro e fácil da comissão de ingresso acadêmico, da divisão desse trabalho atencioso em cada uma das cotas, na análise, no cuidado da análise da documentação dos acadêmicos. Por isso que a gente pede, estamos esperando os candidatos aqui de braços abertos, pedimos que revisem muito bem a sua documentação, tirem as suas dúvidas. A gente tem o e-mail opa.prograde.ufsm.br, que está divulgado no site, o telefone 5532208187, também divulgado, e o Facebook, a página do Facebook se movimenta bastante, que é a confirmação de lago UFSM, onde se pode sanar essas dúvidas sobre a documentação. Caso a gente tenha algum problema sobre isso, ainda, de última hora, o candidato ainda tem uma dúvida, nós temos todos os servidores atendendo ali, nesse exato momento, para justamente sanar essas dúvidas. Então, leia com bastante atenção no edital, verifique a sua documentação para que não tenha nenhum problema no processo de confirmação da evap. Atenção do Direção 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 do Direção. Tchau, tchau.